Tô chegando na casa aqui pra dar uma olhada Mas tem algo aqui Se tem alguma energia Opa! Deu sinal aqui na porta do banheiro, hein galera? Deu sinal aqui Existe algo espiritual aqui nesse local Que possa mostrar a presença Olha isso Cheio de portas e armário aqui Que passou esse local que foi a faxineira Ela tá limpando a casa aí Tem algum barulho que vocês ouvi É que ela tá fazendo a limpeza E eu vou tá dando uma olhada aqui Ela disse que sentiu um negócio aí E ali perto da porta do banheiro acendeu, hein? O K2 rolar de novo Só não vou filmar ela Aqui acendeu o K2 Acendeu o K2 ali uma hora Vamos ver se vai acender aqui pra cima Peço licença aqui do local Olha isso Aqui em cima tá tranquilo Eu sou Alessandro Cadotti Eu sou Alessandro Cadotti Faço comunicação Em locais Que o pessoal me relata Então eu vim aqui fazer uma comunicação Se tem algo espiritual aqui Opa Acendeu o K2 aqui, cara Tem algo aqui mesmo, hein? É Eu vi que acendeu o K2 Tem algum espírito aqui Olha isso, olha isso, cara Olha a porta fechando sozinha ali, galera Cara do céu Tem algo aqui? Eu vi que acendeu o K2 aqui E fechou a porta Você pode abrir a porta? Vá Fechou a porta sozinha aqui, cara Tá louco? Acendeu o K2 dentro do quarto ali Vamos ver nos outros aqui Eu sou Alessandro Cadotti Eu faço comunicação espiritual Se existe algo aqui nesse local Nesse outro quarto eu peço Faço uma comunicação Diga algo Eu posso ouvir também Você pode Se manifestar pra mim aqui Pra ver se tem algo Eu peço Se há algo nesse local aqui Acende esse aparelho chegando próximo Eu tô amanhendo aqui Cadu Tua Tua Seated T bir Você pode fazer uma comunicação comigo aqui nesse momento? Olha isso. Eu tô vendo a sua energia. Você pode fazer uma manifestação? Olha isso, galera. Tem algo espiritual. Diga o seu nome pra que possa captar. Aqui na câmera. K2 apenas. Diga quem é você. Diga quem é você. Eu peço. Eu gravo pro YouTube pra mostrar. A espiritualidade. Dos locais. Você tá perto aqui? Será que é naquele quarto? Ou é nesse? É na escadaria? É no outro quarto? Eu vou entrar. Eu quero que você faça a comunicação comigo. Esse quarto aqui não é trem. É algo nesse quarto? 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 1K2, você é louco? Chegou a tirar um parafuso 1K2 1K2 pulou não é louco 1K2 alguma coisa bateu na minha mão aqui mesmo 2K2 É algo que bateu na minha mão foi algo que desbarrou em mim aqui 2K1 2K2 2K2 Eu peço que apareça pra mim aqui Um vídeo Cara, você é louco, derrubou o K2 na minha mão, cara Essa porta ali fechou sozinha uma hora, hein Essa porta aí fechou sozinha ou foi alguém que fechou? Mostra aqui no K2, se foi alguém que fechou, acenda esse aparelho na minha mão Vou ver que acendeu novamente aqui A faxineira tá arrumando a casa aí Vocês tão ouvindo um pouquinho de barulho Manifeste Tem algo nesse corredor? Tem algo espiritual aí? Manifeste? Eu sou Alessandro Cadotti Eu gravo locais como esse Que possam detectar espíritos, alguma alma aí que possa estar circulando pelo local Então apareça aí em vídeo pra mim Faça a manifestação aí se for possível Mostra toda essa energia aí Agora calmou aqui, né Mas vendo, isso aqui deu uma manifestação aqui Não sei, é o certo Tem algo nesse roupeiro aqui? Esquerra, deixa eu roupeiro Tem algo nesse roupeiro aqui? Tá acendendo o K2 aqui, hein? Tem alguém querendo aparecer pra mim aqui? Ou fazer uma manifestação? Eu tô perto do roupeiro, atrás da porta aqui Eu vou me afastar, você pode fazer uma manifestação se quiser Não tem nada? Você não tá com força pra fazer uma manifestação? Olha isso, galera Fechou a porta de novo Uma vez que eu passo ali e fecho a porta Vamos descer aqui Deixa eu entrar nesse banheiro aqui embaixo da escada Então vamos ver Tem alguma energia aqui nesse banheiro? Abaixo da escada? Tem nada aqui? Aqui tem uma dispensa Eu já gravei aqui Tem alguma energia aqui? Nesse lugar Aqui não tem luz aqui Eu sou Alessandro Cadotti Eu quero um contato espiritual Tchau 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 Vede se tem algo lá do outro lado lá Tchau 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 E aí é mais alto. Tem algo aí ainda, pode se manifestar, fazer uma aparição, se manifeste, ver o K2, o K2 não acendeu mais. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui então, galera.